E aí, tira essa perna, e olha aqui, ó. É, ele faz assim. Tá no impasse, tá no impasse. Cada minuto é um flash. Aí, peraí, peraí. Aí, o que eu faço? Aí, eu vou tirar essa perna. Olha lá. Essa perna aqui, ó. Bateu lá, ó. Eu pego aqui, fecho aqui. E bateu lá. Não, bate não, bate aqui. Tem que bater a minha cadena, já tá. Ele tirou, mas ele tira a perna do ar, do movimento. O jogo é um pouquinho, é um jogo, hein? Não, o jogo já roubou.